Olá galera, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje nós vamos aprender um link super legal para você que a gente quer fugir um pouco hoje do piano, do teclado convencional que a gente conhece. E vamos aprender hoje um pouco de cordas. Ou como muita gente chama, os strings, se não me engano a galera fala muito. Eu espero que vocês gostem, espero também que vocês façam devagar, ok? Faz devagar, faz com calma. É um link super legal sobre dinâmica também, porque quando você está no instrumento e você vai para outro, você tem que interpretar ele mais ou menos da mesma forma, que não soe como se você estivesse tocando no teclado. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Valeu! Amém. 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 Amém.